Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você os números sorteados na PTN 18 e 20, hoje é 29 de setembro de 2022. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Se você ainda não é cliente da Banca Real, vem para a Real, 50% de bônus na primeira recarga, isto é imperdível. As melhores tradicionais, as melhores promoções, as melhores cotações, chame o Thomas, 43996734231. 43996734231, chame o Thomas e venha você também para a Banca Real. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti